Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vou apresentar aqui para vocês uma possibilidade de farm para lucro acima de 2.000% na moeda específica claro que quando a gente fala de farm, de uma possibilidade de lucro baseado em uma moeda você vai somar ou subtrair esse valor do lucro com especificamente a valorização ou desvalorização da moeda então a moeda que estamos falando em questão, o projeto em questão é o NFTDAO cuja sigla é NAO então para começo de conversa eu vou passar a promoção que eles estão fazendo em relação ao Twitter que vai até o dia 31 e como funciona, eu vou colocar aqui o meu tweet porque ele está em português mas o que você vai ter que fazer é em relação a essa postagem deles então são três regras aqui para você participar, então você tem que seguir o perfil oficial, NFTDAO oficial você tem que dar like e RT nessa publicação aqui, não na minha, na deles e você vai marcar 3 amigos e colocar essas hashtags então eu vou deixar o primeiro link na descrição, vai ser desse tweet deles especificamente que eles vão distribuir aí o equivalente a 20 dólares para 15 pessoas e agora falando a respeito da moeda em si, eu ainda vou, e do projeto eu ainda vou fazer um vídeo explicando melhor, fazendo uma análise a respeito desse projeto desse projeto, dessa ideia aqui, algo bem interessante que tem a ver com NFT mas de primeiro momento eu vou começar ensinando aqui como que você vai vincular isso à sua carteira MetaMask tá, que isso daqui é muito importante para você que não tem conta ainda na MetaMask, para você que não tem carteira na MetaMask eu vou deixar na descrição também um tutorial de como você cria a sua, mas é bem simples mas é só você ir no site oficial da MetaMask e lá você consegue baixar a extensão para o seu navegador e também, deixa eu mostrar a minha aqui para vocês e também você consegue fazer uma configuração de maneira bem simples, não é nada de outro mundo então para adicionar a MetaMask, antes de tudo você vai aqui no site oficial, dao.nafit.com, que vai estar na descrição você vai copiar esse código aqui, tá, você vai copiar daí você vai abrir aqui a MetaMask e você vai clicar aqui em Import Tokens daí você vai aqui, Token Personalizado cola esse endereço daí nessa carteira aqui eu já fui adicionado, tá, lembrando que tem que estar na rede do Ethereum, RC20 e aqui já vai aparecer as informações, né, no caso o Now e também o Decimal do Token e você vai clicar aqui em Add Custom Token e daí ele já vai aparecer aqui para você, tá agora a aquisição desse token especificamente, sem ser o Airdrop, enfim a aquisição você faz aqui, a corretora que tem listado é a MaxC o cadastro aqui dos caras é bem simples eles não exigem mundos e fundos aí para você se cadastrar e tudo só se você for trabalhar com valores relativamente altos e aqui você pode encontrar o Now, né, o NFT Now, cuja sigla é Now no par o SDT, par com Tether, né, a stablecoin mais popular aí do mundo e o Staking, enfim, que dá 2000%, tá isso daqui vai ter que estar na sua Metamask vou até desconectar aqui a minha para mostrar para vocês, tá então você vai entrar no staking.nafit.com que também vai estar na descrição ou acessando o site oficial você vem aqui em Now Staking, tá então você vai clicar aqui em Connect Wallet tá, ele vai, na primeira vez que você for conectar ele vai aparecer um pop-up para você selecionar qual carteira você vai fazer a conexão daí você seleciona a Metamask, tá e ele vai fazer aqui a conexão vou até tirar o site para vocês darem uma olhada como que é, ó vou desconectar aqui desconectei agora, ó, eu entrei de novo eu vou clicar aqui em Connect Wallet ele, no caso, pediria, né, ia abrir o pop-up aqui você clica em Próximo, Conectar, tá e para você fazer o stake, como você pode ver até agora, né, ele está com a média aí de 2840% o anual, tá mas é claro que rentabilidade passada não significa uma rentabilidade futura daí você clica aqui em Stake você vai selecionar a quantidade que você quer fazer, né e você clica aqui em Stake, tá bom então é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido espero que o material tenha sido útil e em breve eu vou trazer um vídeo aqui explicando esse projeto exatamente do que ele se trata em que consiste estou trabalhando nesse vídeo muito obrigado e até mais